Vixe, menino, eu não almocei ainda, já tive uma indigestão dupla. Daí, Severino, tá por aí? Que cheiro é esse? Você tá sentindo o cheiro? Não foi eu não, não foi eu não. Cheiro bom, rapaz. Cadê? Ah, deve ser da minha marmita aqui. Ah, de comida? Mas nem rei não, que só dá pra mim e Severino aqui. Sim, eu não vou roubar não, rapaz, isso aí não. Eu quero saber o que é que tem dentro. Ah, isso aqui é uma mistura balanceada, rapaz, de dobradinha gratinada, com buchada, sarapatel, fava, miolo de capão, ardorê, e tudo refogado na cachaça, que é pra poder matar os micróbios. Ô, negão, me diga uma coisa. Foi tu que fez essa delícia? Não só fiz, mas com esse prato aqui, esse dito prato, eu ganhei foi um concurso na festa do corno com fastidio. Ele ganhou um concurso, Cleiton? Esse rapaz aqui pode ser nossa salvação. É ele? Não, senhor, não, não, não. Não me metam, não, que eu não quero com raça, não. Tô fora, hein, tô fora. Ô, Xuxuxuxu, o que foi, rapaz? Vocês querem me metendo outra trapaça aí de vocês? Ô, Braguinha, se você for nosso chefe, você vai nos ajudar. E se o gastronomo lá gostar da tua comida? Nós vamos faturar, vamos ter cliente. Ajude nós, pai, quebra esse galho, faz nosso nome. É, mas não é da não, porque eu não posso abandonar a portaria e hoje eu tenho que sair com siverina. Nós temos, assim, um processo pirotécnico. Meu Deus, ele quer bem dizer que o pirotécnico dele presta ainda. Morreu isso na magote abestado. É que eu prometi pra ela que a gente ia soltar umas bombas pra relembrar o São João do Nordeste. Show a cabeça de caixa d'água de dois mil litros, ajude nós. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a receita com vocês, vou escrever, passar limpo, depois eu entrego. A receita? Até uns cucos de grudo que nem você faz. Não, pelo amor de Deus. Agora deixou em mim embal que o Severino deve estar morrendo. A receita? Ele deixando a receita já era... Você não deixar pra gente, já era. Nós faz. Sabe o que a gente quer fazer agora? Não, não, nós temos que decidir na sorte. Na sorte, a sorte é justa. Então vamos no mamãezinha. Mamãezinha diz que eu escolheste este daqui. Eita! Mas como eu sou teimoso, eu escolheste, tá? Toma! Três polenta e lá, tá, tá? Cebola e a bebê, a bebê, a rola e a lá, cebola. Ô, velho, o cara escreveu isso aqui e foi com os pés, foi? E aí, cunhado? Como é que tá o esquema aí? Tá quase tudo pronto. Que cheiro estranho é esse, mano? Mano, eu tô fazendo do jeito que o nosso consultor. Tem aqui as coisas divinas, tu não pediu? Botei o ingrediente divino que você pediu. E o que que você colocou? A manduim, nesse instante botei. Ô, mano, você tá seguindo a receita do Braguinha, mano? Eu tô seguindo tanta receita de Braguinha que a receita também tá me seguindo de volta. Mano, você se liga, porque daqui a pouco, por aquela porta ali, ó, vai chegar um cara aí que ele é bambambam das culinárias, mano. Ó o pesado, ó o pesado. E aí, meus amigos? Alguma coisa de boa que preste? Rolando por aqui? Tudo sobre controle. Estou seguindo as normas do nosso condutor aqui. É consultor, né, mano? Só não tô entendendo esse negócio aqui de perfumaria. Defumado. Isso aqui é coisa de rico, meu amigo. Deixa de ser besta. É porque rico gosta de comida com gosto de fumaça. É, isso daí já foi coisa da açãozinha, né? Pra deixar o prato assim mais chique. Ela tá ali me ajudando na consultoria, mano. Mostra como é que é. Mostra pra gente aqui. Aqui eu já trouxe o carvão, rapaz. Bota aqui. Rebote aqui um pouquinho. Bota. Aí, ó. Agora tá bem fumado. Fica bom. Será que fica bom? Quer provar, bebê? Peraí, peraí, mano, que eu vou lavar as mãos. Peraí. Cheio de frescurinho, né? Pegar micrópios. O chefe chega que hora, não chefe? O chefe ainda não chegou, mas a rapatrô tá aqui, hein? E aí a comida tá pronta? Mais do que pronta, minha filha. E outra coisa, cadê paiinho? Vocês disseram que ele era o chefe? Quem foi que cozinhou isso aí? Nós. Nós mesmo. Ele deixou a receita pra gente e nós só fizemos fazer. Tem problema. Como é que vocês fizeram essa comida, minha gente? Como é? Nós vamos lhe dizer na base do repente. No repente, você vai saber a receita. Porque você merece nossa chefa Zefa. Preste atenção. É um punhado de São Paulo e o Nordeste misturado. Só por dinheiro a dar nisso, um prato bem arriscado. E veja só, essa receita não tem como dar errado. Com um clê silvadinho ou duplo de caba macho. Que bota um pouco de dureza, fome, esperteza e carinho. É risada, com certeza. É só mexer direitinho. E o punhado de São Paulo e o Nordeste misturado. Só por dinheiro a dar nisso, um prato bem arriscado. É só por dinheiro a dar nisso, um prato bem arriscado. É que o punhado de São Paulo e o Nordeste misturado. Só por dinheiro a dar nisso. Pedi pra parar parar. Viu? Já que vocês já fizeram essa cagada, vamos pelo menos provar antes, pra ver se essa coisa tá praticando. Vamos experimentar. Bojo! Boca hundi! Boca hundi! Boca hundi! Boca hundi não, rapaz! Eu vou pra onde ir? Jesus! Que prazer! Ah, seu Pierre Eiffel! Que prazer ser ver o senhor aqui no nosso estabelecimento. Eu adorei ter vindo. Eu adoro essas coisas rústicas. Ai, que coisa linda! O senhor que gosta tem mais duas coisinhas rústicas aqui. Deixa eu lhe apresentar. Ah... Isso aqui é o Clayson e esse aqui é o Vadim. Rústico! São nossos ser chefes. Ah, que prazer! Toca aqui, velho! Olha o caminhão do leite! O que é isso? Que horas passa o caminhão de novo? Que horas passa o caminhão de novo? Tá na nossa, viu? Ah, esse aqui é o Aramel, nosso consultor. Vem Aramel. Ai, que delícia! Que é isso, mano? Não! Que delícia! É a comida supervisionada pelo senhor. Foi o que eu quis dizer. Ah, prazer aí, hein, mano? Não, satisfação. Prazer é outra coisa, né, meu filho? Não é porque a gente não vai sentar. Sentar. Adoro sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Aramel. Faz as honras. Senta também lá. Tô bem aqui em pé, tá, mano? Tô legal aqui. Tu tem que ajudar a nós, negão. Olha o que custa, velho. Só uma sentadinha. Senta. Senta, senta, senta. E ele tá pedindo pra sentar do lado. É muito melhor você sentar... Sente do lado, rapaz. Sente do lado. Ele tá pedindo do lado. Senta, Aramel. Ah, aproveite. Senta. Senta pra ganhar vintém. Bom? E o menu? Hein? Que isso, mano? Que papo é esse pra cima de mim, mano? O menu? O menu, não. O Aramel cardápio. Claro, seu Pierre. Ah, merci beaucoup, espetinhos. Coração, salchichão. Adoro salchichão. Carne, fango. Mas como se chama o prato? Não precisa o senhor chamar. A gente leva até o senhor. Não é isso que eu tô falando. É que todo prato tem um nome. Às vezes, o prato tem o nome do chefe. Todo prato tem nome? Tem nome. Marmitar. 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 De chifre de boi. De chifre de boi. De chifre de boi. De chifre de braguinha. De chifre de braguinha. Ah, pesado. Caraca. Seu Pierre, eu tive uma ideia aqui. Qual ideia? E veja o prato vim. É chique. Agora na Europa tá bombando. O senhor ir lá. Claro que eu vou. Vim pra rua. Eu acho inusitado. Uma coisa maravilhosa. Eu vou. Olha aqui. Aqui está ele. O nosso prato. O cheiro me dá um pouco de sono. É isso aí. A gente pensou em um prato de canção de Niná. Pra relaxar esse povo coisado. Que vem tanto coisado da cidade grande. Pra ficar relax. Que lindo. Obrigado. Que lindo, porque é um prato que pensa no social. Sim, claro. É um prato que pensa nas pessoas. Viu? É um prato muito legal. Você pode cheirar, ver perto. Experimentar. Posso abrir? Caia de boca. Eu abro para o senhor. Aqui está. Mas o senhor aprendeu francês com uma rapidez. Ai, eu estou... Eu gosto muito. A gente pega o sotaque rápido e espota aqui. Meta a cara. Meta. Meta.